Uma equipe de peritos do Corpo de Bombeiros esteve no prédio para avaliar os danos causados pelo fogo. O ideal mesmo é que o próprio condomínio agora, ele procure um engenheiro para fazer essa certificação, mas visualmente não há bala estrutural. Segundo a perícia, ainda não é possível saber onde o incêndio começou. Temos três veículos que foram bastante danificados com incêndio, que poderiam ser, o princípio poderia ter sido a partir de qualquer um dos três, né? Mas nessa altura da perícia, o ideal é que a gente acompanhe, faça um trabalho juntamente com a Polícia Técnica Científica, porque iremos agora analisar parte elétrica, abrir o capô do carro, esse tipo de coisa. Os bombeiros foram chamados por volta das três da tarde de domingo. E ao chegar, tiveram dificuldades para combater as chamas na garagem do prédio. A dificuldade maior foi a visibilidade e a alta temperatura desse local. Esse vídeo, feito de um prédio vizinho, mostra a fumaça que saiu do subsolo, onde fica o estacionamento. Ao total, 11 carros, uma moto e uma bicicleta foram atingidos e ficaram completamente destruídos. Esse advogado, membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB, diz de quem é a responsabilidade em caso de incêndios em prédios residenciais. O que tem que se atentar é o tipo de seguro que foi contratado. A legislação determina que o seguro seja contratado pelo condomínio, no mínimo, na tipificação básica, que é aquela que cobre destruição ou incêndio, pode ser total ou parcial. A nossa equipe tentou entrar aqui no condomínio, mas a nossa entrada não foi permitida. A gente conversou com alguns moradores que disseram que, por causa do incêndio, o prédio ficou parcialmente sem energia elétrica e também sem água. A situação deve ser normalizada em mais ou menos 10 dias. Até lá, quem mora aqui tem que buscar casa de amigos ou familiares e arrumar a mudança para esperar que tudo volte ao normal. Dona Maria chegou logo depois que o fogo começou e diz que a cena foi assustadora. Aquele fumaceiro, eu pensei que era mais do lado da minha garagem, eu falei, ai senhor, mas no caso era daqui, né? O problema foi daqui, no subsolo. Dona Maria também teve que mudar do apartamento em que mora, por causa da falta de energia e de água. Vou procurar a família, nessas horas que é a família, né? A casa de um parente, né? A casa dos parentes. Durante todo o dia, vários moradores saíram do prédio carregando caixas com pertences e itens da geladeira. A Demir diz que nunca imaginou que no prédio que mora pudesse acontecer o que aconteceu e que ficou assustado com o fogo na garagem. Para a gente não perder tudo o que tem lá em cima, nós estamos levando, estamos distribuindo na casa de amigos, vamos levar para a igreja, porque o susto foi grande e nós não estávamos preparados para isso, né? Nós orientamos todos os moradores a evacuar a edificação, foi o que nós fizemos, e que essa evacuação seja feita pelas escadas de emergência, que nesse caso aqui nós temos a escada, a prova de fumaça, uma escada que oferece maior segurança, tranquilidade para os moradores procurarem o térreo. Obrigado.